Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha rocinha querida Gente, nesse momento eu tô aqui fazendo um temperinho fresquinho na hora Pra mim poder fazer um almoço, gente E esse tempero que eu faço aqui pra mim fazer a minha comida Eu uso mesmo só o alho e sal, tá? É, então... Tô aqui terminando, o tempero tá bem molhadinho Vou preparar uma comida assim bem gostosa, bem saborosa E simples e rápido de fazer, né? E no fogão a lenha, né gente? Que é o melhor de tudo ainda Oi gente! Sofia tá aí, né Sofia? Uhum Mas antes de começar esse vídeo Eu já quero pedir a cada um de vocês pra curtir Pra se inscrever, você que não é inscrito, tá? E compartilha aí nas suas redes sociais, tá bom? Para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal Gente, eu tô te cascando o alho aqui, ó Gente, já vou aqui acender meu fogão a lenha E o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Isso aqui é bagaço de cana, tá? É, pra quem lá, igual lá na roça do meu sogro Eles fazem cachaça Então esse bagaço aqui, gente Ele é muito útil Pra gente colocar fogo aqui no fogão a lenha, olha E tá vendo que ele segura o fogo bastante? Então eu coloco aqui, ó Eu trouxe de lá Pra mim poder fazer isso aqui E lá eles usam isso também Pra tá acendendo o fogão a lenha É bem mais prático, né? Aí eu coloco aqui no meio, ó Aí o fogo pega fácil, fácil Olha lá, o fogo tá pegando Que é uma beleza Lá no fundinho, ó Não sei se você tá conseguindo ver, ó Olha lá, tá vendo? Aí eu trouxe um pouco de lá Justamente pra mim poder tá fazendo isso aqui, gente Porque eu sou péssima em acender fogo, né? Vocês já viram aí Então eu procuro praticidade Eu procuro coisas fáceis Olha lá, pegando Pra começar, gente Nosso almoço eu vou colocar o arroz no fogo E o arroz de hoje tá especial Tá top Pera aí que eu vou pegar o arroz ali Que eu já volto, tá bom? Oi, gente Como eu disse, gente O arroz de hoje vai ser muito especial Porque é uma época, assim Aqui, né? Na região, né? E tem vários outros lugares Que dá o piquinho, gente E hoje eu vou fazer o arroz com piquinho Eu já tô até com ele aqui, ó Olha aqui o tanto de piquinho Esse piquinho aqui eu trouxe lá da roça do meu sogro Pra quem viu os vídeos aí Quem acompanhou os vídeos que eu fui lá na roça deles Eu e meu sogro foi lá Acolheu lá no sítio dele mesmo, né? Que lá tem bastante pé de piquinho E a gente pegou E aí, ó Olha o tamanho desse piquinho Eu vou cortar aqui na hora Pra vocês verem como é que eu faço, gente Gente, é dar até pra comer puro, né? Dá pra cortar umas patinhas também, né? Tem gente Tem pessoas Que Pega o piquinho, gente E come purinho, assim Do jeito que tá Aí, ó Eu como que eu copo Tá vendo? Ó o piquizão, gente Olha que maravilha Esse aqui, ó É o trio Limpinho, bonitinho, ó O que que eu faço? O jeito que tá aqui Eu só dou uma espremidinha Ele já sai Olha que legal, né, Dora? Uhum Gente, só vocês tem que ver o cheiro Esse aqui, ó Sofia, que tirou ele ontem Colocou aqui Tá limpinho E eu vou colocar ele no piquinho Porque eu não vou desperdiçar Claro que não vou, né, gente? Mas, então Como aqui já tem quatro piquis Eu nem vou colocar mais, não Porque Aqui no caso é um pra cada E Sofia não come Eu particularmente Eu gosto mais do gosto do arroz É, mozinha gosta mais Ficar ruê mesmo O rio que Já adora frutem, né, Dora? Aham, é Rua um piquinho é mais Coisa maior que vem na vida Gente do céu Que delícia Você tem que Sentir o cheiro Tem pessoas que não gostam, não Tem pessoas que não gostam do Do cheiro Mas tem outras que amam Eu amo o cheiro piqui Olha aí pra vocês Que perfeição, olha Tá vendo? Tem o óleo piqui, né, Dora? Uhum Aí é isso aqui Eu jogo com as galinhas Que elas comem essas massas aqui todinhas Que tem dentro Aí depois nós pega E já vem dentro do rango É, depois O que elas não fizer A gente recolhe, né E joga fora Eu deixo lá naquele cantinho Que eu preparei pra pôr adubo Aí todas essas coisas Eu jogo lá Pra poder virar Adubo pra mim, né Colocar as plantas Colocar as sementes Fazer mudras Essas coisas Gente, tudo isso é uma bênção de Deus, né? Olha aí a fumaça começando Só Jesus Aí quando tá fumaçando assim, gente Eu tampo Pra deixar o arroz dourar, né? Por quê? Porque quando tá fumaçando E o fogão todo Sabe que não tem chaminé ainda Eu tampo pro arroz Ele não ficar com gosto Estranho, né? De fumaça Então ele tampadinho aqui Ele não tem problema nenhum Olha aí, gente Olha, tá vendo? Como que esse piqui tá amarelinho Amarelinho Olha que delícia Eu só esqueci de uma coisinha Que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas ainda dá tempo de colocar Gente, eu esqueci de colocar isso aqui, ó Isso aqui, gente Deixa eu terminar de abrir aqui Com muito cuidado Isso aqui, gente É açafrão Quem já morou na roça Também tem muita gente Que mora na cidade Que gosta de comer isso aqui Deixa eu virar Pra ver melhor É amarelinho, amarelinho Isso aqui, gente É como se fosse o corante Mas ele é amarelo Então ele é ótimo pra colocar em arroz Então ele é ótimo pra colocar em arroz Em carnes, não Tem gente que coloca só em carnes, né? Mas eu não gosto porque a carne fica muito branca Então é bom pra colocar em macarrão Em arroz Fica bem amarelinho Mas ainda dá tempo de usar aqui Eu vou usar porque Eu tava de cálculo em usar E acabei esquecendo Eu empolguei tanto com o piqui Que eu esqueci O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho Vou colocar aqui do lado Tá vendo? Deixa eu separar um ladinho aqui Vou pegar bem pouquinho mesmo Porque isso aqui, gente Dá uma cor no arroz Deixa eu tampar aqui agora Agora vamos misturar aqui Vamos misturar Que vocês vão ver a cor Olha lá a cor Já tá dando, tá vendo? Já tá mudando a cor do arroz Olha que benção, gente Olha a cor desse arroz, gente Ele não dá gosto, tá? É igual eu falei É como se fosse um corante Mas porém ele muda de cor O corante é vermelho, né? Coloral E esse aqui, ele é Meio amarelado, esverdeado, né? Olha aí Lindo, não é, gente? Olha esse piqui aqui, a cor Tampar aqui E deixar Ele Dourar mais um pouquinho O que você tá deixando cair aí, Sofia? Aí, ó Já tá na hora de colocar água Tá vendo? O fogo tá abençoado Gente, tá muito cheiroso esse arroz A chaleira já tá aqui Gente, eu já tirei meu arroz aqui Pra ele dar uma descansadazinha Quem me acompanha sabe Que eu amo fazer arroz pré-cozido, né? É... Além de fazer ele render É, gente Fazer ele render, viu? Deixa ele descansar um filetinho aí Ele dá uma rendida Que boa! E ele fica bem mais soltinho também Tá? Então, nesse momento aqui, gente Eu vou tá preparando Sabe o quê? Sua 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 Tá aqui, ó Deixa eu pegar a cebola ali E aí, a faca Aí, vocês me perguntam Patrícia Suan de novo Não arrumou se passar Você foi suan Então, gente É porque É a carne que eu tenho aqui No momento E eu sou grata a Deus Pelo esse suanzinho gostoso Que eu tenho aqui Tá bom? Quem viu aí o vídeo de compras Viu que nós comprou aí Foi uma quantidadezinha boa de suan Então, é Porque as outras carnes Tavam bem caras, né? Então, por isso que eu tô fazendo suan Mas a gente aqui Ama suan, gente Então, eu também vou mostrar pra vocês O suan direitinho Tem muita gente que conhece o suan Sabe o que que é Mas teve muitas pessoas Que comentou aqui embaixo Falou assim Patrícia O que que é suan? Eu fiquei com tanta vontade de comprar Mas eu não sei como que eu procuro Aqui na minha cidade Então, gente O suan Ele é O espinhaço do porco O que que é espinhaço? É a coluna A coluna do porco, né? Então É Aqui na minha região Conhece Se eu chegar no açougue E falar Tem espinhaço de porco? Tem suan de porco? Eles já sabem, entendeu? Então, assim Eu conheço por esses nomes Então, aí Vocês que não conhecem Que querem comprar Passam a saber No supermercado No açougue Que você for comprar Tá bom? Se Pergunta lá Tem espinhaço de porco? Tem suan? Que eu acho Tenho certeza que eles vão saber Te responder direitinho E o bom dessa carne É que ela assim Ela é bem baratinha, gente É Há um tempo atrás Eu tava comprando ela Por três reais O quilo O quilo Agora ela deu uma subida Ela foi pra oito reais O quilo Mas ainda assim Ela é bem mais em conta Do que as outras cargas, né? E o melhor, gente Ela é bem gostosa Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha Aqui, ó Tá dando pra ver Tá vendo? Elas são uns pedacinhos Tem osso Tá vendo? Essas aqui Tá magra, gente Mas tem umas Que a gente compra Que é bem gorda Aqueles porco Vamos falar Porco de cidade E tem os porco da rosa Ai, gente Levando a brincadeira aqui Mas tem os porco caipira Esse aqui não é caipira, tá? A gente comprou aqui no No açougue Aqui por perto mesmo Mas quando o meu sogro Mata porco A gente É porco caipira Então tem esses Partos do osso Tem uns que é bem gordo Tem outros que é bem magro Esse aqui tá magro Então esse aqui Que é o suam de porco, tá? Tá explicado aí, então? Você aí que tinha dúvidas Deixa aqui nos comentários Falando se você entendeu Ou se não entendeu, tá? E esse suam Pra ele ficar bem gostoso Eu uso assim Uma cabeça de cebola, gente Uma cebola Ai, depois que a cebola Tá mais douradinha um pouco Eu venho pico o alho Às vezes eu pico Às vezes eu soco Só que Como eu tô com pressa Eu vou só picar aqui Eu vou só picar O alho, ele dá um sabor Muito, muito bom Na carne Gente, me siga lá no Instagram, tá? Meu Instagram É Minha Rocinha Querida Oficial, tá bom, gente? Me segue lá Por lá eu posto Tocinhas Posto algumas coisinhas legais Dá pra vocês, tá? E o das meninas é Isadora e Sofia Só procurar lá No Instagram, tá bom? Ah, lembrando que Meu nome escreve Um Z, viu? E o de Sofia escreve com PH É isso aí Peraí Que foguinho Aí, gente Depois do alho Douradinho Eu só venho colocando O tempero, né? Feito na hora aqui E o meu filãozinho Abençoado Que foi a minha mãe Que me deu E o fogo aqui Tá abençoado Que eu pus lenha Por força aqui agora Justamente pra andar rápido Oi E eu posso te fazer Uma perguntinha? É Você gosta mais De cozinhar No fogão normal Ou no fogão a lenha? Não, porque Até meu Deus Assim Antes eu gostava mais De cozinhar no fogão A gás Pelo fato De ser mais prático E tal Né? Aquela coisa toda Aí depois Que eu comecei a cozinhar aqui Que eu comecei a pegar gosto Agora mesmo Ninguém me segura É fogão a aranha mesmo Porque a comida Fica bem mais saborosa Não tem nem comparação Não tem nem comparação Muito mais gostosa Gente, esse corante aqui Que eu uso É minha sogra que faz O dia que eu for lá Eu vou tirar Pra nós fazer Corante lá Mostrar pra vocês Como que a gente tira Tá? O corante é bem forte O corante é bem bom mesmo Ele Fica bem forte Teve pessoas Que falaram assim Teve uma vez que eu gravei Fazendo almoço Cantando Aí as pessoas Pathy Grava um vídeo aí Cantando De vez em quando Né? Gente Eu não sei cantar Eu invento Né? Mas Eu gosto muito de cantar E eu tô com Uma música aqui na cabeça Um louvor Que é desse jeito Não sei se minha voz Vai dar muito bem Porque é um tom mais baixo E é um homem que canta Então é assim Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Louco e tristeza Era parte de mim No terrível espinho Eu sei que o refrão dele é assim Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui marca deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou É desse jeito Mas é que eu já tenho clipe Quando eu canto esse ombro Então eu esqueci a letra Aí ó Agora a minha suan Já está pronta Para mim colocar água Gente, está vendo? Se você for comprar Suan Se for preparar É só dar uma Refogadinha Está bem cheirosa Gente Por causa do alho Por causa da cebola Aqui é só colocar água Só até cobrir mesmo Tá gente Aí tem gente Que gosta de acrescentar Batata Colocar alguma verdura Junto Não tem problema Outra vez eu fiz Com a batata Mas hoje eu vou fazer assim Teve uma vez Que eu também fiz Com a abóbora Ficou uma delícia Mas hoje eu vou fazer assim E aqui gente A suan Ela já cozinhou Ela está bem molinha Aí agora é só Picar mesmo Os outros temperinhos Que é cebola Cebolinha verde Gente Enquanto a comida Aqui está terminando Eu vou descascar Os piquis Porque Ele na casca assim Ele fica Mais fácil de perder Aí eu vou E descasco ele Vou colocar no saquinho E vou pôr na geladeira Porque toda vez Que eu for usar Aí eu só pego lá E uso E esses piquis Está bem carnudo Viu gente Bem graúdo Logo vai ter vídeo aí Logo vai ter vídeo aí Da caça dos piquis Olha o tamanho desse Tem uns que é duplo Tem uns que é triplo Tem uns que é só de um mesmo É bem fácil de descascar Olha como é que está bonito Esse aqui está bem mais amarelinho Bem mais laranjado Está vendo Aí tem essas coisinhas aqui Umas massinhas Mas é só raspar assim Não tem problema nenhum Essas massinhas aqui Gente Se não tirar Ela amarga Marga o piqui Não ficou Eu já vendi Tão piqui na rua Eu saia Quando eu era criança Eu saia com a bacia Aí meu pai comprava No mercado Ele comprava aquele sacão De piqui E aí ele Colocava um carrinho de mão Cheio de piqui Com casca Igual esse aqui E outros Ele abria igual esses E colocava numa bacia Aí me dava uma sacolinha Uma pochete Para não pôr aqui Não, não era uma pochete Não, era uma bolsinha Que eu tinha ganhado na escola Eu tenho ela até hoje Aí meu irmão saia Com um carrinho de mão Empurrando Com uns piqui Assim com casca E eu com a bacia Cheia de piqui Descascado Aí a gente vendia A dúzia do piqui Quem quisesse Descascado na hora Meu irmão cortava E colocava no saquinho E vendia Quem quisesse Já o da bacia Que estava com pressa Eu só escolhi E dava a pessoa Aí eu não lembro Quanto que era a dúzia Do piqui não Mas a gente saia Gritando a roupa E que Eita época boa Viu E eu não tinha vergonha Nenhuma Eu vendia E aí nós chegava Em casa Falar com o pai O tanto que tinha vendido Nós enfrentava Chuva, sol E vendia tudo Gente Nós vendia tudo lá Aí eu terminei A casca Que eu jogo lá Onde que Eu sempre jogo Para as galinhas As coisas comer Aí o que elas não comem Acaba virando Adubo lá mesmo Gente Então esse aqui Foi o meu almoço Foi simples Mas tem certeza Que está uma delícia Olha aí os piquizão Que eu cortei Olha aí As mangas Eu coloquei Essas mangas Aqui do meio Gente É daqui do meu quintal Da minha roça Essas aqui É manga espada Que eu trouxe lá Da roça A minha sogra E meu pilãozinho Que vocês já sabem O arrozinho com piqui Olha aí a cor dele Como que fica Que eu mostrei para vocês O feijão Está vendo Gente Ele está fervendo aqui Eu também coloquei A safrão Por isso que ele está Dessa cor E aqui também A batata A batata Eu poderia ter colocado Junto com o suam Mas o mozinho Ele prefere assim Separado Para comer Com caldo Assim do suam Olha como é que a suam Ficou bonita Cheirando A batata Também está bonita Então esse aqui Foi o almoço Gente Olha E eu quero aqui Finalizar esse vídeo Mas antes Eu quero aqui Deixar o meu carinho Para Ana Jesus E sua neta Gabriela Elas são lá do Pará E também para Nelly Pereira E para Rosevânia E sua filha Alana Deus abençoe Suas vidas Grandemente Muito obrigado Pelo carinho Um grande abraço Para todos os meus inscritos E se você assistiu Esse vídeo Até aqui Deixem nos comentários Hashtag Assistir Até aqui Deus abençoe Sua vida Fiquem com Deus E até o próximo vídeo